Olá a todos, trago-vos mais um vídeo, desta vez um vídeo de revisão de lojas online. Como já fiz algumas vezes este vídeo, portanto, prende-se numa crítica a uma loja que eu já tenha tido algumas experiências de compra. Neste caso, eu venho-vos falar da Chic Nova, que é uma loja que muitas de vocês conhecem, muitas de vocês já pediram para eu fazer este vídeo, também já me pediram da Semidress, também vou ter que fazer, mas pronto, vamos começar então por este da Chic Nova. Vamos começar por fazer um mix deste serviço e depois eu passo-vos então a mostrar todas as pecinhas que eu tenho desta loja. Começando com o produto, aquilo que eu considero relativamente à Chic Nova é que tem peças criativas, tem parte delas que são exclusivas, portanto, só encontram estas peças no site da Chic Nova, depois tem outras que estão no Ebay e que estão à semelhança de outros sites que vendem também roupa online, portanto, poderão então encontrar. Considero que as peças da Chic Nova têm alguma criatividade, algumas peças, muita criatividade e pronto, é essencialmente isto que me trai nesta loja. No que se prende à qualidade, é uma qualidade aceitável, posso-vos dizer que gosto mais da qualidade da Shinsight, acho que realmente tem muito mais qualidade, mas pronto, isto comparando lojas que eu conheço e que eu acho que se podem comparar. No entanto, a Chic Nova também tem uma qualidade muito satisfatória, no entanto, há algumas peças que eu já vos vou mostrar que eu faça alguma crítica. Relativamente ao preço, vocês podem encontrar um pouco de tudo, no entanto, o preço é considerado médio, em algumas situações, médio-alto, relativamente a peças mais criativas, mais exclusivas, o preço pode ser um bocadinho mais elevado, mas para terem uma ideia, podem comprar uma malha por 30 dólares, mais ou menos. Relativamente à distribuição, a Chic Nova tem então um site onde vocês encontram toda a panopla, todo o sortido de produtos que eles têm, desde vestidos, calças, tops, blazers, malas, sapatos, acessórios, etc. Portanto, e fazem a vossa compra online. Relativamente à entrega, aquilo que eu vos posso dizer é que o tempo de entrega é basicamente o que uma loja internacional ou mesmo sediada no Oriente pratica, portanto, costumam ser 30 dias úteis, portanto, um mês, um mês e meio, vocês estão a receber a vossa encomenda em casa. Eu só queria fazer aqui um à parte, que é uma coisa que eu já tenho vindo a perceber. Muitas das vezes que eu faço um vídeo onde eu mostro alguma roupa que me chegou do mercado internacional, muitas de vocês me perguntam se há grandes probabilidades de eu encomendar naquela loja e de ser preso na alfândega. O facto de ser preso na alfândega nada tem a ver com a loja. Tem a ver por ser uma mercadoria que vem do mercado internacional. Nós, a nível europeu, temos acordos, portanto, que facilitam todo este processo relativamente ao mercado internacional. Temos alguns acordos com alguns países, mas as coisas não são assim de alineares e de ficar preso na alfândega não é porque é da Chico Nova ou porque é de outra loja qualquer. Tem a ver porque é um produto que vem de fora, do mercado internacional. Portanto, acho que não é relevante estar-vos aqui a dizer se fica preso na alfândega ou não, porque tanto pode ficar um produto preso na alfândega desta loja como de outra. Portanto, no eBay, então, vocês têm muitas probabilidades disso acontecer, caso façam compras como eu, na maioria, a mercado internacional. Portanto, não tem a ver com a loja, tem a ver por vir de fora. Relativamente à comunicação, aquilo que eu considero é que vai perfeitamente de encontro à essência da marca, portanto, é uma comunicação criativa, é uma comunicação honesta, portanto, todas as comunicações que eu tenho recebido da parte deles, tanto de saldos como de promoções, portanto, as coisas correm sempre muito bem, portanto, estou satisfeita. A nível de atendimento, toda a comunicação que eu já estabeleci com eles, seja antes ou depois da compra, sempre foi uma comunicação muito fácil, muito rápida, portanto, quanto a isso também me deixa segura, porque sei que tenho sempre daquele lado uma pessoa com quem eu posso falar e costumo falar sempre com a mesma pessoa, portanto, isso também é um fator chave de sucesso. E muito bem, eu vou então começar-vos por mostrar as roupas que eu tenho desta loja, a maioria vocês já conhecem de looks, no entanto, eu acho que tenho aqui duas peças que vocês não conhecem. Eu vou começar-vos por mostrar esta mala, esta mochila, que eu usei muito, 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 em looks do dia, vocês fartaram-se de ver esta mochila, eu gosto imenso dela, porque é grande, é espaçosa, ela é assim, tem este bolso maior aqui à frente, depois tem este pequenino e depois lá dentro ela é grande, portanto, agradou-me bastante e é uma mochila que, para além de parecer muito maleável, é resistente. Esta é uma peçinha que eu recebi esta semana, que é um vestido que me encantou pelo seu desenho, que é assim, portanto, é um vestido branco, ligeiramente maior atrás do que à frente, no entanto, este sido é muito, muito fininho, portanto, eu pedi um M e devia ter pedido um L, porque há uma coisa que nós temos de ter em atenção, a maioria das peças que nós pedimos deste tipo de lojas correspondem ao nosso tamanho real, no entanto, se for assim um vestido como este, muito justinho, convém sempre pedirmos um tamanho acima, porque regra geral, são lojas estudiadas na China, portanto, as chinesas são muito mais pequenas do que nós, muito mais estreitinhas, apesar de eu ser magrinha, estreitinha, mas, em todo o caso, portanto, pedir um número acima, e eu, na altura, pensei nisso, mas depois não pedi, mas, pronto, ele fica demasiado justo, nota-se perfeitamente as curvas do corpo, portanto, eu não sei se me vou sentir confortável para usar durante o dia, mas para a praia, tudo bem, mas gostei imenso do desenho. Esta camisola também usei imenso neste inverno, e vocês viram também muitas, muitas vezes, que é esta blusa, assim, de malha, também maior atrás do que à frente, e eu gostei imenso dela, a malha fininha, e é muito confortável, e tem uma cor lindíssima, gostei imenso, não ganho o brebote, já estou farta de a utilizar, se bem que este tipo de malha não costuma ganhar brebote, mas, whatever, podia ter ganho, o nível da malha está tudo certinho, portanto, gosto imenso desta camisola. Esta é uma paixão, sem dúvida alguma, que vocês sabem que eu adoro, que é esta aqui, com o logotipo dos Guns N' Roses, eu adoro, e depois tem estas farripas cá em baixo. Este também é um vestido, à semelhança do outro, devia ter pedido um L, porque este então fica, oh my God, fica muito, muito, muito justo, e eu não consigo nem para a praia utilizá-lo, mas pronto, se calhar muitas de vocês sentem-se bem, confortáveis, tudo bem, se assim for ótimo, mas eu não me sinto muito confortável. Então eu utilizo, como ela é muito justinha, não dá para usar como túnica, imaginem, eu utilizo uma saia, e então a saia depois vai por aqui, não é, pela metade, e depois só se fica a ver a parte de cima, como uma blusa. Eu gosto imenso dela, porque tem este enxumaço pequeno, aqui, que faz com que o ombro fique mais composto, e depois o tecido é lindíssimo, adoro este padrão, apesar de parecer um bocado cortinado, mas eu acho brutal. Este macacão, ainda não sei o look no conjunto do dia, no blog, mas vai sair em breve, que é este macacão assim, que tem um padrão lindíssimo, floral, com tons de lilás, verde-água, lindíssima, isto é o que é, isto acho que é um vermelhinho muito clarinho, e fica assim tudo muito suave, tem uns bolsinhos aqui de lado, acho que já vos tinha mostrado num vídeo, e a calçãozinho, depois a manguinha é assim, com estes atilhos aqui, que eu muito sinceramente nunca fiz um laçorote nem nada, e depois traz esta fita para vocês atarem à cintura, e vejam só como é que é o padrão. A última pecinha que eu tenho desta loja é uma t-shirt, que vocês também já devem estar fartas de ver em mim, em outras bloggers e etc, que é esta t-shirt assim, com estes dois triângulos virados para baixo. Eu adoro esta t-shirt, só que devo-vos dizer que a qualidade deixa muito a desejar, ela é bastante molenga, eu nem sei que tamanho é este, se calhar é o M, mas fica-me demasiado grande, fica-me assim muito folgado, mas pronto, tudo bem, nada que não se consiga usar de uma forma tranquila, mas depois de ter lavado, o branco da t-shirt passou um pouco para os triângulos, sendo que os triângulos já não estão tão pretos como eram inicialmente. Muito bem, eu espero que tenha sido útil este vídeo, muitas de vocês me pediram para eu falar sobre esta loja, e também me têm pedido para falar de outras, que eu irei falar, se verem alguma questão e que eu possa responder, é só deixarem aqui os vossos comentários, com as questões que vocês querem ver esclarecidas, que eu respondo. Eu espero que tenha sido útil, não se esqueçam de subscrever o canal, para serem notificados sempre de vídeos novos, sigam-me pelo Facebook, pelo Instagram e pelas aquelas coisas todas. Eu espero que tenham gostado, um beijo grande e até ao próximo vídeo. Mua!